Estamos de volta com os Donos da Bola e é o seguinte, no futebol a bola está rolando somente no Campeonato Carioca aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo as outras modalidades também já estão ativas e as notícias não param. Confira aí as notícias então do Boletim, os Donos da Bola. A Mercedes vai ter um carro preto na temporada da Fórmula 1. A equipe do ex-campeão Lewis Hamilton afirmou que essa é uma forma de marcar posição no combate ao racismo e também condenar todas as maneiras de discriminação. O novo modelo vai estrear no próximo fim de semana no GP da Áustria que abre a temporada da categoria. Inaceitável. Assim, o Liverpool classificou o comportamento da torcida após o título do campeonato inglês conquistado na última quinta-feira. O clube lamentou a atitude dos fãs que foram às ruas e desrespeitaram as regras de isolamento social. Só em frente ao estádio da equipe, cerca de duas mil pessoas se reuniram. Volta aos gramados. Um ano depois de se despedir do bairro de Munique e anunciar a aposentadoria, o atacante Robben mudou de ideia. Ele vai defender o Groningen da Holanda, clube onde iniciou a carreira. Robben está com 36 anos e vai vestir a camisa 10 da equipe. Vamos combinar, Antônio Carme, que o Robben com 36 anos está muito, está num banho e muito moleque jogando bola aí, né? Olha, tirou daqui. Eu ia falar, não vou falar mais nada. Eu ia falar exatamente isso. Não é isso, gente? Por que o Robben se aposentou? Sendo que hoje, Andressa, seguramente, até os 38, 39 anos, um atleta em boa forma como ele, você vê, fininho, cara que se cuida, está há tantos anos aí jogando em altíssimo nível, né? Vai ficando, logicamente, com uma qualidade técnica um pouco inferior, mas perfeitamente, olha, cabe em qualquer time do mundo com o futebol que ele... Se ele quiser vir para o Flamengo, então, fica à vontade. Não, joga, olha, Andressa, em qualquer lugar. E a ideia agora é bacana, ele volta ao time dele na Holanda, né? Onde começou, fica legal. E jogar com vontade mesmo, não é só para, ah, vou encerrar a carreira aqui de novo, não. Tomara que ele jogue, porque é um jogador que marcou época, um excelente jogador, vitorioso e concordo plenamente com você. Com 36 anos na forma física que ele tem, olha, seguramente mais dois, três anos aí vai poder jogar. E você pode mandar a sua opinião para a gente aqui também, assim como o Walter Saponga, o Jorge Ricardo de São José, o Toninho de Guaratinguetá, o Toninho Pantera lá do Parque Santa Clara. Vai participando junto com a gente que a gente fica bem feliz com as suas mensagens. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Donos da Bola para você. Daqui a pouquinho a gente volta com as suas mensagens.